Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo. E hoje galera, olha só, de última hora tá? Deixa o likezão pra poder fortalecer e se você quer o de paraquedas, já clica nesse botãozinho vermelho e inscreva-se e ativa o sino de notificação. Última hora, atualização 6.0 Beta 9 é lançado para a série S23. Pra você ver né cara, Beta 9 rapaziada. Eu achei que seria até a Beta 5 né pessoal, até a Beta 6, mas tá aí, Beta 9 já disponível. Samsung Galaxy S23 está recebendo rapidamente atualizações de desenvolvimento do One UI 6.0. Nos últimos dias, a gigante coreana lançou ativamente novas atualizações para o dispositivo. Na semana passada, a empresa lançou 8 atualizações Beta que vieram com algumas correções, mas parece que alguns bugs ainda restaram. Então agora está recebendo mais uma atualização Beta, o que há de novo na atualização 6 Beta 9. A Samsung lançou a nova atualização Beta para o dispositivo S23, que vem com o número de versão de farm ZWJM. Últimas letras. A atualização foi vista ao vivo em vários países, incluindo a de Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul e Reino Unido. Com a atualização mais recente, a empresa não especificou as alterações feitas no software, mas afirmou que alguns bugs foram corrigidos. O que significa que você obterá melhor desempenho do seu dispositivo. Aqui você pode ver o changelog aí né pessoal, e aqui a gente pode confirmar ZWJM né pessoal. Então o S6.0 e Beta 9. E aí você pode ver que está pesando 415,91 MB e com o patch aí de Outubro de 2023. Beleza? Então está recebendo aí o patch bem mais recente né pessoal, o mais atual do momento. E por se tratar de ser 400 MB né pessoal, você pode ver que não está tendo tanto bug assim comparado aos primeiros updates da versão Beta né. Que era 2GB, 1GB, 2GB né, você pode ver que agora é 400 MB e isso significa que está tendo bem menos bugs do que antes né pessoal. Então isso aqui é um ponto bem positivo, então logo logo cara, por se tratar de já estar na Beta 9 né, de já estar na Beta 9. Então logo logo vocês vão estar recebendo a versão estável aqui no Brasil pessoal. A atualização Beta mais recente não traz mais problemas conhecidos, o que significa que pode ser a atualização de software final. Que dará autorização para a versão estável do 1i6.0. De acordo com as informações, espera-se que a Samsung possa lançar uma atualização estável em alguns dias. Então olha só que doideira né pessoal, que doideira mano, isso é muito bom. Então logo logo vai estar lançando aí a versão final da 1i. Então provavelmente cara, eu acho que a Beta 9 é a última Beta tá pessoal. Como aqui até o próprio Sunlove estão dizendo aqui tá. E também como foi para vocês, está muito pequeno o patch né, 415 MB né. Por se tratar, se você for pegar aí as primeiras versões Beta que era 2, 3, 2 GB, 1 GB né. Eram umas atualizações bem gigantes. Então você pode ver que tem, tipo assim, por se tratar que é pequena a atualização, é bugs besta que estão corrigindo né. Pequenos bugs né pessoal. Então logo logo aí vocês vão estar recebendo a versão estável da atualização. E a gente vai estar recebendo esse grande update. Eu estou bem animado para receber essa atualização pessoal. E é claro que qualquer outra novidade eu vou trazer para vocês aqui no nosso canal. Então já se inscreve e ativa o sino de notificação para dar aquela moral de cria para a gente. Vou ficando por aqui, um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho